E a conta de energia do brasileiro vai ser mais cara neste mês de dezembro. Já está em vigor a tarifa extra, tipificada como bandeira vermelha patamar 2. Para os consumidores, não tem outra saída a curto prazo, se não fazer o que puder para se evitar gastos desnecessários. Franciane tem um espaço de beleza e nele tem muitos aparelhos que precisam de energia elétrica, como LEDs, aparelhos eletrônicos para unhas, ar-condicionado, luzes, televisão, gelágua. E tudo isso junto aumenta o consumo na conta de energia, principalmente agora que estamos na bandeira vermelha patamar 2. E também outra coisa que eu economizo é que o ar-condicionado é ligado quando o cliente está aqui dentro, se não fica só o ventilador também ligado. Percebo, sim, vem o aumento nela, né? E a gente fica até meio preocupado, porque a luz vem com aumento, né? Aí, na hora dos clientes aqui, desaparece. Bom, existem três tipos de bandeiras tarifárias. A verde, a amarela, que tem um acréscimo de R$ 1,30 a cada 100 kWh consumido. A vermelha, que se divide em patamar 1, com um acréscimo de R$ 4,10 para cada 100 kWh consumidos. E patamar 2, que o acréscimo é de R$ 6,20. Nós estamos pagando a vermelha patamar 2. Por isso, a energia deu um aumento nas contas. É preciso saber como e o horário de economizar. Fugir do consumo no horário de pico, né? Que corresponde entre 5h30 às 9h30, é horário de pico. Então, esse horário sempre vai ter um valor de tarifa mais elevado. E outra ação que a gente tem de economizar também é procurar não desperdiçar energia. O abre e fecha da geladeira é um desperdício de energia. Então, procurar evitar esse tipo de situação. Na hora de ligar o ar-condicionado, tentar colocar o ar-condicionado entre 23 e 25 graus Celsius, já vai ajudar a economizar. Então, são pequenos hábitos que a gente pode adquirir que a gente vai estar conseguindo economizar energia. Desligar aparelhos eletrônicos, quando não precisarem ser utilizados, podem ser uma forma de economizar a energia. Mas existem outras para reduzir os custos aqui na conta de luz. Quero optar por energias sustentáveis, como a energia solar. Se você optar por uma energia renovável, tudo indica que a economia na conta de energia chegue a 95%. No caso da geração solar, ela vai ter um investimento e vai ter um retorno financeiro para ela. Em torno de cinco anos, ela vai ter esse retorno financeiro. Ela vai estar deixando de consumir a energia da concessionária e vai estar gerando a nossa própria energia. Então, dessa forma, ela vai estar se livrando da conta de energia, que está elevada, todo ano aumenta, e vai estar gerando a nossa própria energia e se livrando dessas taxas abusivas. A Franciane segue adotando medidas para economizar energia, desligando sempre os aparelhos, quando não precisam ser usados. Fazendo isso, ela já sentiu uma melhora no valor da conta. O que eu estou fazendo é que eu mudei a maneira como a gente trabalhava antes. Porque antes, quando a cliente chegava, ela já encontrava a mesa da design já pronta, com a LED, com a cabine, o motor, tudo já ligado. E hoje em dia, não. O que eu faço? Eu pego, mando elas desligarem tudo, fica tudo desligado. Quando a cliente chega, elas vão preparar para receber a cliente.